O Plano Safra da Agricultura Familiar vai contar com mais de 22 bilhões de reais na Safra 2012-2013. E os jovens agricultores terão mais apoio. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Mais de 8 milhões de jovens entre 15 e 29 anos vivem no campo. E é justamente para beneficiar essa parcela na população, essas medidas que você comentou agora. Quem explica para a gente é a Ana Carolina Silva, assessora de juventude do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Qual que é o apoio previsto pelo Plano Safra para a juventude rural? Então, nesse Plano Safra, pela primeira vez na história, a gente tem um recorte acentuado para a juventude, onde a gente tem desde ampliação do teto de 12 mil para 15 mil reais a cada jovem que acessa essa política do Pronaf, quanto, por exemplo, com as chamadas públicas de Ater. Pela primeira vez também, nós temos chamadas públicas direcionadas para o acompanhamento do jovem do campo. Além disso, dentro do Plano Safra, no recorte de juventude, a gente também vai estar potencializando na formação e capacitação técnica dos jovens do campo. Isso é uma medida bastante importante para o fortalecimento das políticas públicas para a juventude rural. E o que esses jovens precisam fazer para serem beneficiados? Dentro do Pronaf, Linha Jovem, que é um programa que está sendo incorporado dentro do Plano Safra, basta o jovem ter o seu CPF, sua DAP, ir em uma empresa, em mater, em uma empresa técnica especializada e procurar para poder se beneficiar. É rápido, simples e com esses documentos o jovem vai conseguir ter o seu pedaço de terra para plantar, produzir adequadamente, sem nenhum resquisito a mais. O que é tão importante esse apoio à produção desse jovem que vive no campo? Então, a gente percebe que o jovem está migrando de forma contínua dos centros rurais para os centros urbanos. Então, dessa forma, há uma intenção do governo federal em estar fortalecendo o conjunto das políticas públicas para que o jovem possa permanecer no campo. Dessa forma, a gente avalia que dentro do Plano Safra, com esse recorte acentuado da juventude, nós, enquanto Estado brasileiro, iremos potencializar a permanência do jovem dando direito para que ele opite entre ficar ou sair do campo. Mas, propiciando políticas dignas para que essa juventude possa permanecer no campo. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que mais informações sobre o programa no site que está aparecendo na sua tela.